Ué, o que é isso aqui? O que eu fiz aqui, gente? Eu consegui fazer uma coisa aqui que vocês não acreditam. Nossa Senhora! Pronto, melhorou. Olá, boa noite. Descabelada. Ué, o que é isso? Ué, aconteceu alguma coisa aqui. Hum, o Microsoft entrou aqui. Oi, Malu, boa noite, tudo bem? Ai, que bom que você chegou. Deixa eu virar aqui um pouquinho, tirar um pouco da luz, senão fica muito claro. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos chegando. Se puderem compartilhar essa live, agradeço. É uma folha bem bonita. Existe mais de um tipo de pilé, né? E essa não é muito conhecida, não, mas tenho certeza que vocês vão gostar. E vão esperar. Oi, Jaciane. Boa noite, tudo bem? Jaciane, deu tudo certo. Obrigada, viu? Obrigada sempre pelo feedback aí dos alunos. É fantástico. Oi, Dila. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. E aí, Dila, já começou a assistir as aulas? Gente, eu não consegui mandar uma mensagem para vocês, não consegui montar o grupo de WhatsApp ainda, onde eu vou colocar umas dicas. Eu estou bem atarefada, mas logo, logo eu falo com vocês, tá? Oi, Henrique. Boa noite, tudo bem? Gente, eu tenho, assim, novidades. A flor escolhida foi a Gardênia, a que ganhou, né? Então, eu vou, assim, dar duas opções de data para o pessoal escolher. Eu hoje já falei com o Ricardo Bonato, pedi uma conta da dona Valdete, que é a mãe dele, Valdete Meloni Bonato. E eu estou, assim, muito animada, porque eu tenho certeza que as pessoas vão... Acho que vão querer aprender a flor e, ao mesmo tempo, ajudar o Ricardo a comprar a prótese para a mãe, ele é filho único. Então, assim, eu acho que é uma corrente do bem. Oi, Duda. Boa noite, tudo bem? Então, assim, quem quiser participar, óbvio, eu vou adorar. Quem não puder participar, fala assim, Ligia. Porque eu sei que nós estamos em tempos de pandemia e é difícil. Às vezes, a gente não tem 50 reais e não tem mesmo, e eu entendo isso, né? Tanto é que eu fiz um valor, assim, bem promocional para que as pessoas pudessem ajudar. O Ricardo me passou uma conta. Eu falei, se tiver conta no nome da sua mãe, passa no nome da sua mãe. Ele passou um recibo do valor da prótese. Eu achei até barato demais, 12 mil por uma prótese dessa. Mas, enfim, ele passou o recibo, eu passo tudo para vocês. E, à medida que as pessoas forem comprando a aula, né? Do Facebook, vai ser tudo depositado direto na conta dele. Então, assim, não passa nada pela minha mão. É tudo para ele, tudo para a dona Valdete. Quem não puder participar, quem não puder participar da aula, quiser colaborar com 10 reais, pode colaborar. Tudo que vier lucro. Ainda não. Esse fim de semana começa. Oi, Gisélia. Tudo bem? Onélia, gente. Onélia. Mas não foi. Foi a Onélia Marques. Hoje eu recebi uma coisa muito interessante. Os alunos escrevem, né? Contam as experiências dele. E uma aluna lá da Paraíba perguntou para mim se eu já tinha feito um verniz, né? Porque onde ela mora, ela não consegue comprar. Se eu já tinha feito um verniz com um breu, né? Eu fui ver o que era o breu, né, gente? Para poder responder. É a seiva de uma planta que ela tem lá. Ela misturou com álcool, colocou num borrifador e pôs. Eu falei para ela, faça testes, né? Porque, sei lá, não digo para comercializar, mas é para que outras pessoas possam aprender também, né? Porque a gente tem que se virar nos 30. Oi, Cláudia, Demilde. Boa noite, sejam todos bem-vindos. E aí ela fez a experiência, me mandou e eu publiquei no meu story lá no Instagram. Depois vocês deem uma olhadinha. Tomara que dê certo. Algum tempo atrás, eu publiquei uma receita caseira também, feita com glucose e álcool de cereais, eu não lembro. E o Divino Gomes, lá de Moçambique, que agora está no Brasil e mora em Curitiba, ele testou. E testou com um aerógrafo, se eu não me engano. E deu certo. Uma pessoa disse que ficou melado, dele ficou seco. Então, assim, eu acho que varia muito de clima para clima, né? Cada pessoa mora num lugar diferente, tem um clima diferente, então a gente tem que fazer os testes, né? Outra coisa, deixa eu ver o que mais... Acho que o que eu tinha para dar de recado era isso para vocês. Vou pedir para vocês fazerem a gentileza de tacar o alvenzinho, compartilhem, né? E quando vocês puderem, deem um Google. Por quê? Porque essa planta, a pileia, quando você coloca pileia leaf, leaf, L-E-A-F, né? Que é folha em inglês, ele aparece um outro tipo de pileia, porque essa é a pileia involucrata. Ela é bem... Ela tem uma textura, assim, bem marcante. Vou mostrar ela uma sem maquiagem, sem make-up e com make-up, tá? E ela é apresentada em... Tem mais de um tipo de pintura. Eu vou fazer dois para vocês verem. Um com uma tinta verde bem clara. Oi, Xúlio! Que bom ter você aqui, tá? Tá quase zero bala já? Eu vou mostrar essa. E eu vou mostrar dois tipos de pintura. E eu acho que... Eu falo sempre, né? Vocês vão fazer uma coisa? Dá um Google. E eu falo tanto isso, repito tanto isso, que hoje uma aluna não sabia qual era um tipo de flor anêmona. Ela falou assim... Deu um Google, ela falou... Essa é anêmona? Eu falei, é. Então, isso é muito bom. A gente tem que aprender a consultar. Porque nem tudo tem no Brasil, né? Eu, pelo menos, nunca vi. Acho que tem anêmona de corte aqui, mas eu nunca vi, tá? Produzida aqui no Brasil, eu nunca vi. Oi, Ana Júlia! Tudo bem? Bom, gente, vamos lá? Eu vou mostrar para vocês o que eu vou usar. E eu vou mostrar para vocês o que eu vou usar. E vou... E vou... Eu não sei se essa anélia que está aqui... Ah, anélia Souza e anélia Marques. Estava falando de você, gente. Ela está aqui. Eu compartilhei aí o que ela fez. Achei fantástico. Agora, anélia, você precisa observar, né? Ver como é que foi, como é que reagiu a folha, se secou, se ficou com muito brilho. E você tem que ter uma proporção de seiva e de álcool. Para você fazer uma coisa correta, né? Porque aí você fala, não, eu coloquei tantos ML ou tantas gotas disso ou daquilo, até você chegar ao ponto. De repente, você começa aí, contrata um químico e começa a produzir esse spray. Já pensou que maravilha? Eu ia ficar muito feliz. Pode botar até o seu nome no spray. Tá bom? A Maria Farias ensinou no YouTube esse verniz de breu. Eu não sabia. Que legal que ela ensinou, então. E ela fez. Será que você... Anélia, você chegou a ver isso ou não? Muito bom ensinar, né? Isso, porque... Fantástico. Ana Júlia Mansur. Gente, eu vou baixar aqui, ó. E vou... Eu com as coisas tortas, né? Que me incomodam. Ó, vou mostrar para vocês. E, Duda, fala uma coisa para mim. Você chegou a fazer, viu o resultado, ficou legal esse verniz que ela fez? Eu nunca vi. Eu, sinceramente, nunca vi. Oi, Vedrosi. Boa noite. Tudo bom? Gente, ó. Esse aqui é o cortador da pileia... Pileia involucrata. Volucrata. Tá? Não é o da... Uma pileia normal que você acha... Se você colocar a pileia ali, ele vai aparecer outra coisa. Tá? Não é esse tipo de pileia. Pileia. Então, vocês... Inclusive, o desenho da outra não é um coração assim tão dessa forma. E a pileia involucrata, ela é assim, tá? Esse dentinho, sinceramente, quando eu comprei o cortador, ele já vem assim. Mas eu vou ser sincera. Eu não vejo muita diferença, não. Porque na hora que você corta... Bom, até que vi um pouco do dentinho, né? Mas é uma coisa bem sutil, porque o molde é tão carregado que não dá. Então, vamos lá. Ó. Eu vou usar esse cortador. Esse marcador. Olha, que legal. A minha sogra era confeiteira e fazia para as flores de goma. Que legal. Que legal. Oi, Jasda. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Beto. Oi, Lucy. Tudo bom, Lucy? Tô saudada. Faz tempo que a gente não se fala, hein? Olha, o cortador. É aquele cortador bem chato. Então, acho que em São Paulo não tem esse tal de breu, não. Eu acho. Não sei. Eu nunca vi. Ele é um marcador, assim, um pouquinho chato, porque é aquele tipo que a gente põe e ele corta. Então, toda vez que a gente pega um marcador assim, para quem está fazendo o curso meu, o de begônia, corta. Eu quero a corta. Eu acho que são os únicos que cortam, porque os outros é mais tranquilo. Ele é bem, ó. Estão vendo que é bem profundo, tá? E aí eu vou mostrar para vocês. A cor que eu fiz, eu escolhi um verde, tá? Eu já até tirei uma foto para mostrar para vocês os dois tons de verde que eu vou usar. Agora eu vou procurar esse breu, que agora eu fiquei, assim, curiosa. Eu já tirei uma foto melhor. É um pouquinho ruim para vocês verem. Não foca direitinho, mas eu já tirei uma foto, depois eu publico, como eu publiquei sobre a live de ontem, né? Falando em live de ontem, eu coloquei a folha junto da florzinha, ficou bem bonitinho. Então, vamos lá. Lígia, encontrei em casa de material de construção o breu em pedra. Olha que legal, gente. Muito barato. Vamos dar um Google e procurar aí, né? Bom, o esquema aqui é o mesmo, tá? Trabalho a minha pasta, faço uma cenourinha. Vou fazer a minha rampa, a pasta está molinha. Ixi, acho que eu tenho o hábito de fazer fininho, eu acho que está fino demais. Deixa eu ver se eu consigo não deixar tão fino, porque senão ela vai rasgar. Essa folha não pode ser muito fina, porque ela pode rasgar. E o arame que eu vou usar é o arame número 28. Para quem chegou agora, eu quero dizer que eu fiz uma enquete e a folha, a flor escolhida foi a gardênia. Acho que a maioria de vocês já sabe fazer a gardênia. Duda, você faz a gardênia? Conta para mim. Ó, a maioria a gente vai bolear a borda. Essa eu não vou bolear e ela não está tão fininha, ó, tá? Vou inserir meu arame. E eu vou colocar nesta posição aqui. Opa, peraí. Rampa para cima, porque foi o jeito melhor que eu encontrei. Como a rampa está para cima, ela vai pegar bem aqui. Aí eu vou pegar um pincel limpinho. Ver se ele está limpinho mesmo. Passar um pouquinho de amido. Como ela não está muito fina, ela, assim, muitas vezes quebra. Mas como ela não está muito fina, ela não corre o risco de quebrar. Algumas pessoas usam esse molde de pileia para fazer fissales. Não gostei muito não, já fiz. Não ficou boa. Coloca a minha parte. Não vou pressionar com muita pressão, porque ela corta, tá? Vamos ver se ficou boa. Gruda até a alma. Ah, deu certinho, ó. Tá? Vem aqui com a minha espatulazinha. E vou tirar aqui. Gente, isso gruda. São muitos buraquinhos. Se grudar, a gente faz outro. Não tem problema. Eu repeti, vocês sabem que é comigo mesmo, né? Ó, tá aqui, tá? Saiu a folha. Agora eu vou abrir uma e vou mostrar uma coisa para vocês. Eu vou abrir uma mais fininha. Já vou colocar para descansar. Vocês sabem que eu prefiro papel higiênico. Não sei, Cláudia. Cláudia, pergunta para a Onélia. Talvez a Onélia saiba te falar. Olha que legal, tá? Muito bom, né? Agora eu vou fazer... Vou colocar amido. Vou mostrar para vocês que nem todas as folhas podem ser finas. A pasta é muito fina porque a gente não consegue fazer, tá? Ah, Ana Júlia não me chama de senhora, não. Eu sei que eu sou uma senhora, mas pode me chamar de Lígia. Então, esse molde eu mandei fazer. Não está pronto ainda porque eu mandei fazer muitos moldes para o meu curso. Ainda o da Eu Quero não chegou. E esse vai chegar junto, tá? Foi feita a matriz, vai chegar junto. Deixa eu abrir um pouquinho mais fina. A gente está tão habituado, né? Abre fino, abre fino, abre fino. Quando tem que abrir um pouquinho mais grosso, nem sempre a gente consegue fazer. Então, o pulo do gato dessa folha é... Não abra fino. Não boleia as bordas. Colocar o lado contrário, rampa para cima. Não vou nem colocar... Não vou nem colocar o arame. Gente, eu não sei de onde aparece tanto... Vocês iam falar que é dos meus cachorros, mas esse aqui não era pelo de cachorro, não. Ó, vou colocar. Nem vou apertar muito. Ó, tá vendo? Ela deu uma rasgadinha. Então, é o tipo de folha. Não abram fino. Tá? Não abram fino. E não boleiem as bordas. Então, isso aí já é um truque. Vou fazer mais uma pequena. E nós já vamos para a pintura. Então, deixa eu te falar. Eu não tenho catálogo. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque eu nunca vendi assim, sem ser para os meus alunos, sabe? No ano passado, eu tinha três viagens para fazer. Eu não fiz por conta da pandemia. Então, eu fiquei com um estoque de material muito grande. E agora eu estou começando a vender, mas eu nunca vendi. Então, depois você me chama no privado, fora da aula. E aí a gente conversa. Pode ser? Vou fazer uma pequenininha. Para quem chegou agora, a flor que ganhou é a gardenia. Tá? E eu estou usando ela no número 28. Passa bastante amido, porque ela gruda, né? E eu tenho certeza. Todos vocês já sabem que eu vou fazer uma live. Nunca fez gardenia. A gardenia, assim, o esquema de fazer é muito parecido com o da rosa. Mas ela não fica tão grudadinha. Mas ela tem as... Sabe aquela viradinha da rosa que a gente faz assim, né? Rosa está aqui. Então, a gardenia tem isso em um dos lados só. É bem interessante. O botão é lindo. A folha da gardenia é maravilhosa. É bem legal. Ó, eu estou colocando a rampa para cima, porque a minha parte aqui, de todas as que eu fiz, foi que ficou melhor, tá? Essa parte que é onde vai a rampa seria para baixo. Eu só coloquei o contrário. É, não sei se todos vocês sabem que eu vou fazer uma aula. Para a dona Valdete, para a gente ajudar a comprar uma prótese. E dar certo. Vamos lá. Ó, que bonita, gente. Como ela é pequenininha, eu consigo fazer isso aqui, ó. Dar uma apertadinha aqui. E deixo ela secar nesta posição. Que é onde está essas aqui, ó. Essas aqui estão até mais fininhas um pouquinho. Até aí, tudo bem? Deu para entender? Então, eu sei, gente, eu sem querer, olha só. Eu sem querer cliquei na anêmona. Eu não sei se vocês, quando vocês acessam, ficou verde. Ele acabou ficando verde lá, sabe? Eu achei tão interessante isso. Ó, é o seguinte. A primeira pintura vai ser como esta aqui, ó. Eu fiz a cor nesse tom. Ó, deixa eu ver se virar um pouquinho aqui. E aí, eu usei um verde para dar um pouco de volume aqui e de baixo para cima. Depois, eu usei o alberdinho para fazer esse sombreado aqui. E depois, eu vou mostrar outro. Então, eu sugiro que vocês... Um potinho discreto de tinta. Eu sugiro que vocês deem o Google. E escrevam Pilea. Não é Pileia. Pilea. O que vai ser a live, Eduardo? A live vai ser... Eu vou ensinar a fazer uma gardênia. Vai ser uma... Não vai ser uma live. Vai ser uma aula. No Facebook, ela vai ficar gravada. Eu não vou colocar limite. Depende lá da rede social, né? Porque o Zuckerberg pode dizer, de repente, que não quer mais deixar por ad eternum. E ela vai ser revertida para que a mãe de um confeiteiro, o Ricardo Bonato, possa comprar... Para que o Ricardo Bonato possa comprar uma prótese para a mãe dele. Tá bom? Então, tem gente que não faz flor e quer ajudar. Eu falo, ai, que legal, né? E eu tenho alunos que não estão em condições de comprar. Então, quem quiser comprar e dar, eu boto em contato com a pessoa. Não precisa nem... Quem quiser doar R$10,00, doa. E um dia, eu vi uma postagem dele. Ele estava muito angustiado. E aí, eu falei assim, ah, vamos fazer uma live... Eu falei até uma live, né? Não dá para fazer uma live, né? Porque na live entra todo mundo. Eu falei, ah, vamos fazer uma aula no Facebook? E aí, eu fiz uma enquete. Ontem, eu ainda falei, uma aluna me sugeriu. A Cris, que eu tinha pensado na anêmona, em outras. Eu falei, ah, põe em Gardênia e Magnolia, que são flores que as pessoas gostam. A Gardênia não é uma flor muito difícil, não. E aí, eu coloquei em votação. Já coloquei o resultado da votação nos meus stories. E agora, eu só vou determinar a data. Eu vou ver o que o pessoal vai preferir. Se a aula vai ser num sábado à tarde. Tipo, duas horas da tarde. Porque aí, se tiver alguém de fora que queira comprar... Imagina, não dá nem 10 euros uma aula dessa. Não é nada. Se alguém quiser comprar, deposita direto na conta dele. Eu vou ficar muito feliz. Então, é isso, a live. Tá bom? A gente tem que ajudar, né, Juliá? Um mundo tão triste, tão cruel. Vocês viram ontem lá no Afeganistão. Que tristeza. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. Essas coisas. A gente tem que lutar pra não cair numa dessa, né? Ó, então, a primeira parte da minha pintura, eu já fiz. Vocês conseguem ver que ela tem um sombreado? Que é onde eu vou dar o volume da minha flor, tá? Agora, depois eu vou mostrar... Eu vou postar pra vocês... Esse verde eu uso muito. É o folhagem. Uma vez eu gravei uma coisinha... Mostrando pra vocês que a gente não precisa ter, assim, 500 mil tons de verde. Porque, na verdade, a gente não usa. Tá? Quando você aprende a dar volume, misturar... Eu acho que quatro cores são, assim, essenciais. Tá bom? Eu tô usando o mesmo pincel. Agora, ó... Não sei se vocês conseguem ver na folha que ela tem uns desenhos, assim, bem bonito. Eu vou virar meu pincel de lado. O pincel chato é um pouquinho melhor pra fazer isso, mas... Tô pintando de ladinho. Pouca tinta. Depois dei um Google pra vocês verem como... As possibilidades da pintura, que é bem legal. Viu, Duda? Eu não sei se você já faz gardênia, mas... Se você quiser aprender, você vai matar dois coelhos com uma cajadada só. Vai aprender uma flor bonita, um preço acessível e vai fazer uma boa ação. Então, já está convidado. Cinquenta reais o valor, tá? E vai ser depositado direto na conta dele e da Dona Valdete. Ele é filho único. A Dona Valdete cuidava do marido que estava com Alzheimer. E ela teve uma ferida na perna e ela não contou pra ninguém. O marido morreu. Quando foram cuidar, teve que amputar abaixo do joelho. Então, gente, olha que bonito que ela fica. Olha que legal. Gostaram? Bonito, né? Bem simples. Uma coisa bem simples de fazer. Uma pintura muito simples. E quer ver? Eu tenho uma pintadinha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês que bonitinho. Eu adoro essas misturas de uma flor com uma folha. Gente, olha aqui que fofo. Olha aqui. A florzinha, né? Que eu fiz a live de ontem. Que eu ensinei a fazer o miolinho cortado com a tesourinha e mais longo com uma folha de pilé. Eu pego uma menorzinha. Olha que fofinho que fica, ó. Olha que graça. Fica bem bonitinho, né? Então, às vezes você fala assim, ai, dá pra misturar? Claro que dá. Claro que dá. A gente tem que tentar fazer todas essas coisas. Então, essa é a primeira pintura. Agora eu vou fazer a segunda e depois eu vou passar a fita pra vocês verem. Eu vou fazer a segunda. Vou deixar esse pincel pro alberdinho. E agora a segunda é diferente, ó. Esse verde aqui, gente, não necessariamente esse, mas esse tom de verde é muito importante que vocês tenham, viu? Porque ele ajuda muito quando vocês vão dar uma coisa de luz e sombra, ele ajuda demais. Essa folha aqui, ela é o contrário, tá? Eu vou clarear as bordas com esse verde e a parte interna dela, não só esses riscos aqui, a parte interna dela vai ser alberdinho. Se vocês consultarem na internet, vocês vão ver que existe essa possibilidade, tá? O verde é bem esse cheguei? É. Cheguei mesmo. Se ele ficar assim, quando o verde ficar muito, muito cheguei mesmo, o que a gente faz? Se a gente pega e mistura com outro tom de verde. Eu não tenho o hábito de usar amido, porque a composição do amido não tem nada a ver. Amido não é comestível, assim, cru, né? Ele cozido, tudo bem, mas cru não é. Deixa eu ver se vocês conseguem ver a diferença. Então, aí, a minha segunda enquete vai ser, se a aula vai ser numa segunda-feira à tarde ou num sábado à tarde. Porque, às vezes, sábado é dia que as pessoas fazem muitas entregas. E aí, se vocês puderem participar, eu vou ficar muito feliz. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, assim, arrecadar um monte. Eu tenho certeza disso. Olha que bonito. Consegue? Peraí. Consegue? Vocês conseguem ver a diferença? Na luz, não dá para ver muito. Deixa eu acender mais uma luz. Espera um pouquinho. Ah, cadê a tomada? Vamos ver se com essa luz aqui, se ficar muito forte, eu tiro. Peraí. Ah, agora acho que ficou melhor. Está um pouquinho forte, mas vocês estão conseguindo ver essa parte aqui, ó? Ela está mais clara do que a folha. Se eu pintar mais, vai ficar muito forte. Porque aqui, para mim, ele já está forte. Está dando para ver? Então, a aula de ontem ficou gravada assim. Então, Cláudia, essa coisa de pode colocar com qualquer flor, só na hora que a gente sabe, viu? Só na hora. Às vezes, em uma composição, eu colocaria. Mas eu vou mostrar, vou montar um galinho para vocês verem. Porque ela é montada assim. Uma para cá, uma para cá, uma para cá, uma para cá, uma para cá. Então, eu posso, portanto, colocar do jeito que eu coloquei agora, na... Deixa eu fechar aqui para derramar isso aqui. Da florzinha, tá? E eu posso colocar ela montadinha, um galinho montadinho do jeito que ele tem que ser mesmo. Tá bom? E essa daqui é diferente, tá? Esses potinhos pequenininhos, assim, é bom porque eu tenho uma bolsinha com várias cores. Ó, agora é o seguinte. Essa daqui, eu pintei só os riscos, certo? Essa daqui, eu vou pintar essa parte todinha. Então, aqui em cima vai ser escuro. E se vocês forem ver na internet, é exatamente assim. E o mais interessante é que como ela tem todos esses veios, né? Essa textura, ela fica um espetáculo. Duda, conta para mim. Tem feito muito bolo aí no Pará ou está parado? Como é que vocês estão? Ó, então... Deixa eu virar só um pouquinho. Ó. São duas variantes da folha. Bom, eu tanto posso ter ela nesta, com essa pintura ou com essa aqui. Aqui, eu só escureci a base dela, onde insere o arame e a porta. Aqui eu não escureci, mas o que eu fiz? Eu clareei as bordas dela todinha e depois com o alberdinho eu dei essa cor. Aí, vocês têm que escolher, ver aquilo que vos agrada, né? E mãos à obra. Deixa eu fazer mais uma... Uma dessa aqui. Apesar que eu acho que eu tenho duas já pintadinhas. Não, eu tenho mais uma dessa. Deixa eu pintar uma pequenininha, porque aí eu pinto uma pequenininha e monto para vocês verem. Já coloco o arame e monto para vocês verem. É bem bonita, né? Eu gostei bastante. Bom, eu sou apaixonada por folhas. Recentemente, eu lancei um curso de folhas. E essa folha não está no curso, óbvio, né? E eu acho que a folha ajuda muito. Está parada. Agora que está começando a ter casamento. Ah, que bom. Esse mês está um pouco fraco. É, então, é uma coisa estranha, né? Porque tem gente que está trabalhando bastante, tem gente que não. Na verdade, vocês têm que se virar nos 30, né? Para poder fazer tudo. Vamos lá, um pouquinho de sombreada aqui. Essa é a primeira, tá? Vou fechar o pote para não cair. E aí, eu vou pintar aqui o meinho. Já vou passar o arame, já vou mostrar para vocês. Tem gente falando que chegou agora? Não tem problema. Oi, Denise. Eu estou ao vivo. Pode entrar. Tá bom? Até daqui a pouquinho. Denise dizendo, cheguei agora do dentista. Então, ó, eu tenho duas pequenas. Uma já com fita, uma sem fita. Deixa eu tirar o papel. Fita cortada ao meio. Não sei se vocês, se eu já falei da fita. Quando a gente tem um trabalho, assim, muito fino para fazer, o ideal é que o seu cortador de fita tenha duas lâminas. Porque aí, com duas lâminas, ele vai cortar a fita em três partes. Cortando em três partes, ele fica mais delicado. Por isso que a gente faz a maioria delas tudo em fita cortada ao meio, tá? A Demilde, esse marcador é da Pileia. Ô, Lucy, eu acho que você viu, né, que eu fiz um bolo, sim, com certeza, em tons diferentes, deve ficar lindo. Acho que você viu, Lucy, que eu lancei um curso e que num curso eu fiz um bolo assim, que é uma mistureba de folhas. Eu fiz apenas uma flor, seis folhas. Ó o Yeti chorando. Uma folha e uma suculenta só. Quando eu tirei a dúvida da Eu Quero, porque a gravação lá, infelizmente, a gravação da minha live não foi muito boa. Tivemos tantos problemas, ó. Eu falei para vocês das folhas. Ou folha ou pétala, seja lá o que for que tem essa entradinha aqui, nem sempre a gente consegue. Esse aqui nem tanto, ó, não é tão, a gente consegue enrolar um pouquinho, puxar a fita para cima, né, não é tão assim para dentro. Mas tem folha que é tão virado para dentro que a gente não consegue colocar a fita depois. Então a gente coloca a fita antes, para depois a gente inserir o arame. A gente coloca um pedacinho de fita, coloca a fita onde tem que colocar, insere o arame e marca. Aí quando sai já está tudo pronto. Ó, eu prezo muito por um acabamento, eu acho que o acabamento tem que ser perfeito. Ah, mas eu não tenho tempo? Tem. Quando a gente acostuma a fazer uma coisa bem feita, quem tem capricho, tem capricho na pressa, sem pressa. A única coisa que eu não tenho aqui... Posso te pedir um favor? Peraí, deixa eu ver se eu tenho algum 24. Eu tenho um 24 cortado aqui, não é tão pequeno? Deixa eu ver se eu tenho um menor. Ah, eu tenho aqui um menor, peraí. E aí eu vou mostrar para vocês. Como a folha... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como ela fica... Como ela fica grudadinha... Eu não preciso passar muita fita, porque eu vou acabar desperdiçando fita. Deixa eu mostrar para vocês. Ah, eles chamam a pileia de planta na amizade. Olha aqui. Então, olha aqui como ela é bonita. Se vocês quiserem fazer com um pincel de filete... E olha que coisa interessante. Olha o que eu mostrei para vocês. Olha aqui. Ela com a borda em verde mais claro. E depois o sombreado. Olha aqui. Tá? E isso tudo é feito com alberdinho. Você vê que a gente pode até escurecer mais essa parte aqui, ó. De baixo. Porque ela é escura até embaixo. Na foto não está tão bonita. Mas deem um Google que vocês vão... Deem um Google que vocês vão conseguir fazer direitinho. Então, ó. Eu peguei meu arame. Pega minha folhinha. Dou uma quebradinha. Dou uma quebradinha. Para quem não tem muita prática. Eu sugiro que... Eu sugiro que primeiro coloque o arame. Tá? Aperta até o dedinho ficar doendo. E aí você vai... Ó, desculpa. E aí você vem aqui. E aí você vai prender a sua primeira folhinha. Ai, apareceu uma pontinha aqui. Não pode não. Pera aí. Aquela chata da chata da chata. Ó. E eu venho aqui. Então, da live que eu fiz ontem. É uma coisa assim muito simples. Que todo mundo sabe fazer. Mas eu ensinei um jeito diferente. De fazer um miolinho com o pescocinho. Se vocês tiverem um cortador de coração bem pequenininho. Dá para colocar aqui. Ó. Tá? Deixa eu passar uma fita aqui que eu não passei. Pera aí. Ó. Eu corto na diagonal. Isso eu explico sempre. Aperto. Subo. Enrolo. Subo. E vou até onde eu quero. Tá? Isso é... Ó. E fica um acabamento perfeitinho. Você nem vê onde começou o arame. Ó. Tá? Aí eu dou uma quebradinha. Dou uma quebradinha. Dou um espaço um pouquinho maior aqui na minha folhinha. E eu vou colocar nessa posição e nessa posição. Cruzado. Tá? Ó. Uma aqui. E outra aqui. Se eu tiver que colocar essa folha junto do mortência, ela não pode ser nessa posição. Se eu tiver que colocar num arranjo, Lucie, essa folha, pode colocar. Vamos virar. Pera aí. Vou virar esse negócio aqui. Ó. Então, olha aqui como ela fica bonita. Tá? E aí eu posso pegar algum cortador. Eu vou acabar fazendo um cortador, tentar fazer um cortador intermediário entre esse e esse. O cortador eu não mandei fazer. Intermediário entre esse e esse, pra eu poder montar um arranjo que eu acho que fica bem bonitinho. Né? Tá vendo? Naquele bolo do curso tem begônia pintada de cores diferentes? Tem. São dois, na verdade, são dois tipos de begônia pintada de uma forma diferente. E aí, eu vou mostrar isso aqui de novo. Quer ver? Vou pegar o meu pincelzinho com o albedinho aqui. E vou escurecer, porque ela tá escura aqui também. Quer ver? Como vocês viram na foto. Então, tem um Google, que dando um Google, a gente consegue... A gente consegue ver melhor. Eu achei bem bonita essa aqui. E aí... Ó, muito legal, né? Ficou uma folha bem bonita, diferente, muito fácil de fazer. Deixa eu levantar minha câmera aqui um pouquinho. Ah, peraí. Vou baixar isso aqui. Deixa eu pegar aqui, vou mostrar pra vocês. Lucie, olha aqui. Aqui tem uma mistureba enorme, assim, de folhas, né? Ó. Aí eu tenho esse tipo de begônia e esse tipo de begônia aqui também. Tá? Então, você pode misturar tudo. Por isso que eu gosto muito de folha. Eu incentivo muito os alunos a fazerem folha. Pra que vocês possam colocar no arranjo e ficar, assim, uma coisa bem... Pra que ajude mesmo vocês, sabe? Na composição. Porque folha é uma coisa que você pode fazer com antecedência, tá? Folha é uma coisa que você pode fazer com antecedência. Pode guardar, né? E fica muito fácil, viu, Lucie? Você pode misturar tudo. Eu acho assim, existem folhas que são coringas. Hortência é uma folha que você pode colocar com tudo. Folha de rosa. Gente, eu já coloquei folha de rosa com peônia. Do lado da peônia, assim. E na hora que você faz o arranjo, que aí você vai enfiando, né? Que vão ficando aqueles buraquinhos. Você pega um galinho de rosa e enfia. Você fala assim, nossa, tapou o buraquinho, deu um verde, ficou bonito, né? Então, eu acho bem legal. Gente, vamos dar um print da minha folhinha aqui, ó. Pra mostrar o que eu fiz hoje. Se vocês puderem me marcar no Instagram, dizendo que tem live. Deixa eu arrumar a cabeleira aqui. Gente, meu cabelo cresce tanto. Fico tão cabeluda, tem que cortar assim todo mês. Então, se vocês puderem, eu agradeço. Vamos contar até três. E aí a gente já conversa mais um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Um. Dois. Deixa eu tapar aqui. E três. Valeu. Gente, então, vocês querem saber mais alguma folha? Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Ó, Ademilde, o marcador é esse aqui. O da Pileia, tá? Qualquer dia eu vou fazer um fissalhes com isso aqui. Confesso que eu não gostei. Achei um pouco grosseiro. Mas várias pessoas fazem o fissalhes com ele. Faz aquela bolinha amarela. Pega um cortador de folha comum. Faz ele numa cor assim, um off-white. Mete um creme bem tranquilinho. E monta lá o fissalhes. Fica bonito. Eu acho um pouco grosseiro, né? Porque o fissalhes mesmo, ele parece uma renda. Entendeu? Ele não é assim. Desculpa. Com essa textura aqui. Ele não é. Então, acho que eu usaria uma outra coisa pra fazer e não esse. Mas como tem que colocar arame e tudo, né? Aí, de novo o que, Cristina Queiroz? O que você quer de novo? Então, é isso. O que eu tinha pra passar pra vocês era isso. Falar um recado lá que nós vamos conseguir ajudar a dona Valdete. Que eu espero que eu tô muito feliz com a escolha. Porque eu gosto muito de Gardênia. Quem não sabe fazer Gardênia, sejam todos bem-vindos. Quem já sabe fazer, venham também. Porque vai ser uma corrente do bem. E eu vou ficar muito feliz. Ah, o print. Vamos fazer o print. A mosaico também dá. Eu gosto muito da mosaico. Cris, tô tão descabelada. Nossa, agora deu uma engasgada ruim aqui. Vamos lá. Ops. Vai. Um. Dois. Valeu, gente. Quem puder compartilhar, eu agradeço. Agradeço vocês por estarem comigo mais uma vez. E mandem, né? Peçam. Nem tudo eu posso dar gratuito. Porque eu já tô gravando um curso de flor. Com orquídeas lindas. Nem tudo eu posso dar gratuito. Porque eu tenho alguns cursos que eu já dei. Os cursos que eu dei no Facebook, infelizmente, eu acho uma falta de respeito. Eu dar gratuito. Porque as pessoas pagaram, né? Tenho cursos à venda. Mas caso vocês queiram aprender... Eu tenho uma florzinha bem pequenininha. Eu gosto de flor pequenininha. Chamada forcítia. Ele é amarelinho. Um galho bem bonitinho. Vamos ver se eu preparo uma aula dessa. Mas, ó. Por favor, eu vou fazer uma enquete. Respondam. Caso vocês não queiram fazer. Se vocês puderem compartilhar sobre a live. Eu vou ficar muito feliz. E vamos ajudar a dona Valdete. A mãe do Ricardo Bonato. E quanto à Onélia Marques. Onélia, parabéns por ter feito. Eu, sinceramente, não conheci o Breu. Acho que eu escolhi a Gardena. Achou. Pois é, Denise. A Gardena. Então. Eu não tenho... A data vai ser assim. Primeira semana de setembro. Ou vai ser numa segunda-feira ou num sábado. Eu prefiro que as pessoas opinem sobre a data. Vai ser à tarde. Vai ficar gravado, né? Ou numa segunda-feira ou num sábado. Aí as pessoas é que vão me dizer o que elas querem, tá? Deixa eu ver aqui mais. Onélia, parabéns. E Duda, conta pra mim. Onde você aprendeu a fazer esse corante que você não colocou em prática? Qual é a Fissalis? Deixa eu mostrar pra você. Fissalis. Aquele negócio que a gente coloca em sobremesa. Vou te mostrar agora, Duda. Pera aí. O bom da gente estar com o celular é que a gente... Fissalis. Vou te mostrar já. Ó. Eu acho que... Não... Ó. O Fissalis é esse aqui, ó. Duda. Ó. Acho que assim é melhor, né? Esse é o Fissalis. Que a gente vê muito em sobremesa. Tá? Então... Muitas pessoas fizeram... Essa parte... Eu já vi, mas eu não gostei. Essa parte externa, principalmente gente de fora do Brasil, não. Essa parte externa do Fissalis, que é o que abraça a florzinha... Com esse molde de pilé. Mas eu achei que ficou muito grosseiro. Tá? Esse é o Fissalis, tá bom? Gente, então, olha. Um beijo. Um beijo pra todos. Um abraço. Muito obrigada. Compartilhem. Eu vou colocar a foto. Se vocês puderem fazer o print, eu vou... Me marquem. Eu vou reprintar, né? Eu vou compartilhar os prints de vocês. Vou dar uma... Já tirei uma foto dessas duas cores, que são as cores base, pra fazer a pasta, né? E aí eu vou tirar uma foto também dos dois, pra vocês verem qual é a cor que eu uso pra pintar. E aí vocês podem usar a cor que vocês tiverem aí um tom mais próximo. Escolham o corante que vocês quiserem. O que cabe no bolso de vocês. O que vocês conseguem comprar. Tá bom? Beijo grande. Muito obrigada, viu? Até semana que vem. Semana que vem tem mais. E, ó, respondam a enquete com a data da aula, tá bom? E assim que eu puder, que eu compartilhar, se vocês puderem, que eu colocar no story, se vocês puderem compartilhar, pra quanto mais pessoas puderem ajudar, melhor. Tá bom? Um beijo e boa noite. Tchau, tchau. Tchau.